Bom dia pessoal, bom dia! Me falaram aí, tá, ô Santiago, por que só o motor Volkswagen? Por que um motor tão antigo, ultrapassado, pesado, fraco? Falaram um monte de coisa sem conhecer. Por que que eu não parti com os motores em linha e deixaram de mexer com os motores Boxer? Eu vou falar o porquê. Bom, vamos lá. Primeira coisa, ele continua sendo um dos motores mais leves que existe. Ele é mais leve que muitos três cilindros aí, mas muitos. Ele é mais leve. Segundo, é um motor que desmonta praticamente inteiro. Fundiu um cilindro, travou um cilindro, você vem aqui, tira o cilindro, tira o pistão. Repõe essa peça. Você não precisa abrir o motor inteiro, tirar o bloco inteiro, mandar retificar todos os cilindros, fazer tudo. Então, quer dizer, é um motor extremamente prático. Outra coisa, bomba de óleo, você tira e põe, não precisa abrir o motor. Muitos motores têm que abrir o motor para trocar a bomba de óleo. Outra coisa, motor a ar, não tem mangueira, não tem sensor de temperatura, aquela válvula sifão, não tem nada. É, acertou a taxa, já era. Outra coisa, ele não tem correia, ele tem vareta para o comando de válvula, os balanceiros. Nunca vai ter que ficar pensando, ah, com 30 mil eu tenho que trocar a correia. Não tem. E, ah, na bomba de óleo, aqui você põe um monte de bomba, com inúmeras pressões de óleo, com vazão de óleo. Outra coisa, é um motor que, no mínimo, eles têm 15, 20 anos, né, que chegam aqui usados. E eles ainda têm, praticamente, mais uns 20 anos para usar. Porque as carcaças aceitam muitas retíficas, no mínimo três retíficas, virabrequinha, aceita retífica, tudo aceita retífica aqui. Tudo pode ser recondicionado. Agora, tem os motores, os motores novos, a maioria são descartáveis. Descartáveis, vocês sabem disso. Retifica, fica uma merda, não vai. E, desculpa a expressão merda, mas é, é o real. Então, a diferença desse motor para os outros, é tudo isso, mais um monte de fatores. É um motor que você pega um 1.300 e dobra ele, eleva ele a 2.300. Poucos motores aguentam isso sem usar um turbo, nada. Então, os recursos que esse motor me dá são muito grandes. É um motor extremamente testado. É um motor, ainda, mesmo com os preços das peças dele caras, ainda é um motor viável. E confiável, muito confiável, desde que saiba fazer. Soube fazer, já era. É um motor extremamente confiável. E como eu já falei várias vezes, é um motor long stroll. Ele voa sem redução e com redução. E tem vários motores aí, eu não vou citar nomes, senão o nome de motores, senão o nego vai começar a falar que eu estou falando besteira. E é a grande verdade. Esse motor tem o pico de torque dele a 3.800, 3.500, por aí. Os outros motores tem o pico de torque a 4.500, 5.000. Então, o motor depende de uma redução para ter força. Esse não precisa. Ele já tem força naturalmente, porque ele é um long stroll. Se você botar uma redução aqui, vocês não sabem o que vira esse motor. Quem está vendo eu mexer lá no motorzinho do Milton com redução? 1.800 virando uma hélice de 77 polegadas por 57 de passo? Dá até medo de ver o motor virar. Então, é que na cultura brasileira, ninguém coloca redução. O cara coloca direct drive, porque sabe que ele voa. Então, isso é um dos motivos de eu mexer muito com o Volkswagen e ainda acreditar muito nesse motor. E ainda ser um dos motores mais copiados no mundo. E lá fora, eles voam para tudo quanto é lado. Aqui no Brasil, que há uns preconceitos sem noção. Então, é isso. Não que eu não goste do motor em linha. Gosto sim, tanto é que eu estou em um projetinho de fazer um cuide aqui. Então, é isso, gente. Por isso que eu gosto desse motor. A simplicidade, a versatilidade dele é algo assim fora do comum. Tá bom? Valeu, gente. Um bom dia a todos.